As estruturas de base do partido convidaram a cabeça de lista do PAIZC no círculo XIV Boticandé para visitar, contactar e ouvir as preocupações dos militantes no sector de Ganadu. Na ausência do ministro Boticandé, chefiou a delegação o deputado da nação, Tumane Mane. O nome do ministro Boticandé falou como a Nostali, em representação dos deputados da nação, aos ministros do Estado e do Interior, camarada Boticandé, que cabeça de lista para o círculo XIV setores do Cotubuel Ganadu, deputados da PAIZC, eleitos para o círculo XIV setores do Cotubuel Ganadu, nomes de, antes de tudo, falar sobre o Cotubuel Ganadu, muito obrigado. Para não tomar conhecimento como é esse ato na tele, camarada Boticandé faz esforço. Boticandé, Brema Camará, Soar Sambu, Niribu e apesar de que esteja presente, é faz esforço para, de facto, não poderá me matar. Na qualidade dos deputados da nação, para me matar esse encontro de extrema importância para o próprio PAIZC. Não acabei de fazer nem história, mas não me esteja para o presidente da Comissão Política do Cotubuel Ganadu. Se vou tirar a minha cabeça, vou pedir que tenha me interculpa. do eleito, na conferência do setor, o Itaquina, preparado o oitavo congresso do PAIZC. TAO, até a realização da próxima conferência do setor do Ganado, Abô e presidente da Comissão Política do Cotubuel Ganadu. Na repetição, preciso para ficar claro, Cabo Dobra Manga, nem Cabo Dista Boutor Sino, vou eleito na conferência do setor do Ganadu, hoje não vou preparar o oitavo congresso do PAIZC. São, mas só quem poder tirar a conferência do setor do Ganadu, cada deputada, não no congresso. Eu sou encorajado como TAO, Abô e presidente da Comissão Política do Cotubuel Ganadu, e as dez secções que eu tenho, todos eles serem presidentes da Comissão Política do Cotubuel Ganadu. Eles, TAO e presidente da Comissão Política do Cotubuel Ganadu. Me sessou de só uma instrução, clara, mais estatutário, que vou perder coragem. Convoca a Comissão Política amanhã, se possível. Convoca a Comissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã, se possível. Vou fazer por união ordinária da Comissão Política do Cotubuel, vou instruir os presidentes da Comissão Política das secções para cada secção reunir o seguinte. Vou tomar decisão. Acomissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã, e só que a Comissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã, que é o que a Comissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã. E que? Assembleia de base e reunião de todos os militantes daquela base, sem exceção. Acomissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã, que é o que a Comissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã, que é o que a Comissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã. Acomissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã, que é o que a Comissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã, que é o que a Comissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã. O que é o que a Comissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã? Esses são os filhos do Cotubuel Ganadu amanhã a Comissão Política do Cotubuel Ganadu amanhã, e o que a Comissão Política tem que estar no nome do Cotubuel Ganadu amanhã, a ser símbolos. Tudo custa o poder fazer na Guiné-Bissau. Mas combater a liberar a pátria é um pouco para tirar aquele título, aquele conquista, que tudo combater a liberar a pátria tem. E a minha coisa, como combater a liberar a pátria, não é custa. Mas tem que falar, camaradas militantes do setor ordenado, regiões de Mafatá, minha vizinha de Gabo, vou tomar isso como exemplo. Na franhadinha de Intes de Quínova, vou tomar isso como exemplo. Todos os setores, o país reúne, não é escolar de maneira. Presidentes do Comissão de Política é para determinar e que há nenhum desafio. Vou estar na cumprida que está todos de PASIC. Vou eleito na Conferência de Setores, vou poder tirá-lo só na Conferência de Setores. Presidentes do Comissão de Política de Base, é eleito na Conferência de Base, é poder tirá-lo só na reunião de Assembleia de Base. Presidentes do Comissão de Política de Secções, é eleito na Conferência de Secções, é poder tirá-lo só na Conferência de Secções. Ora, o que é que vai acontecer? Nunca vou pôr na boca a cabeça como vou ter tirá-lo. Não quero ir, não. Ora, quero falar com o maestro, por isso adianto. Conselho Nacional de Jurisdição, conivente. Conselho Nacional de Jurisdição, instrumentalizado. Conselho Nacional de Jurisdição, e o que é Conselho Nacional de Jurisdição? Porque eu perdi o Estatuto do Conselho Nacional de Jurisdição. Tudo que é dito. Mesmo onde é o problema que tem, o Presidente do Conselho Nacional de Jurisdição ainda faz o papel de secretariado. Está claro no Estatuto, como é, ora que haver membro do Conselho Nacional de Jurisdição, não poder fazer parte do subjetivo do partido. E eu costumo a ler, siga a primeira vez. Nós não chegamos lá, nós não contamos o que é que é verdade. Se eu vou fazer o curso, botar a ponta aqui, o curso. se eu vou fazer o curso, botar a ponta aqui, se eu vou fazer o curso. Ora, quando eu vou fazer o curso, se eu vou fazer o curso, botar a estudo do Nang Nang, que é direção superior do P.A. E pena, nós estamos na luta contra a P.A. E se eu quero falar que ele está enganado, nós estamos na luta que, nós estamos na luta contra a direção autocrata, direção ditatorial, nós estamos na luta contra a ex-direção, até dia que ele está conformado com o Estatuto do P.A.G.C. O único fundamento que ele tem no começo por seguir é na expulsão para ver aquele mesmo fundamento. Deputados, falassem o que está no programa, na Assembleia, e deputados tudo, e membros de bloco político do P.A.G.C. Que que não conhecem os Estatutos do P.A.G.C., ora que o programa não vai para a Assembleia Nacional Popular, não cansa explicar isso, mas não explique isso na todas as estruturas de base para a gente perceber. Ele está chamado o programa do governo do P.A.G.C., que o programa que o governo do P.A.G.C. faz, ele leva o comitê central, comitê central, sei tal como tal, para depois levar para a Assembleia Nacional Popular, para o político que puder orientar essa bancada, forma como a quina vota. Ora que o programa do governo, e que vai para o comitê central, que o programa é que o governo do P.A.G.C., e ora que o programa é que o governo do P.A.G.C., e que está vinculando nenhum militante aqui do deputado da Assembleia Nacional Popular. Expulsão. Aquilo expulsão que é fazer. Acaba ali, e é de estatutário, mas não vai mais longe, e inconstitucional, porque a Constituição da República de Guiné-Bissau está clara na cidade de 82. E fala do deputado que está perseguido, deputado que está incomodado, deputado que está julgado, deputado que está prendido, mas deputado que está fichado, só para vir a comar, e para vir a vota na Assembleia Nacional Popular. Afinal, está tudo no partido com a Constituição da República, que é o que mais garante. Constituição da República, e aquele aqui, guia magna de República de Guiné-Bissau. Não, não chama só uma atenção, para falar com a PAGC e um partido organizado, e tem regras. Se eu não entrar lá, eu tenho que conseguir primeiro regras, para vir a E falar. Ora, quando eu entrar na mandioandade, antes eu entrar primeiro, eu vi como é que a mandioandade comporta. Se eu entrar na mandioandade, não é que a gente trabalha com o B, só com o I2B, eu não fando a quebra. Líder do PAGC se tem que quebrar, provocar com as regras de convivência dentro do partido. E não cana por dar o poder de que lá, para vir a nós, e o combatente liberado à pátria, não é fazer questão, através do cumprimento dos estatutos do partido, para sair diante do PAGC, para vir a equa-tele condições de dirigir a família do PAGC. Família do PAGC, e grande, família do PAGC. E que não é missão, para vir a PAGC, que faz 11 anos de luta da libertação nacional, para ir tecer a independência, para ir criar o estado de república, não é missão. PAGC vai matar o combate da barra da pátria, 11 anos para lutar contra a ditadura colonial. Hoje, amanhã, e na semana amanhã, não cana permitir nenhum neocolonialismo para vir implantar uma nova ditadura na cidade do PAGC. E não foi fora. Só noite, não tarde, mas de agradecer de novo. Bochecane, Brema Camara, Suárez Sambu, Niri, militantes do PAGC de região do Bafata, Comissão Política do Setor do Ganado, boa tarde, parabéns, acabou com os abraços, não vai em diante, boa organização, boa reunião, boa reunião normais, boa decisão, boa fulano, não estava em diante, para vir no Brasil. A comitiva dos 15 foi recebida à entrada da cidade de Ganadu pelos populares ao som dos tambores, das canções e das danças. Tó Barbosa integrava a delegação dos 15 que se deslocou ao setor de Ganadu. A crise interna na vida do Partido Libertador é o ponto tônico do discurso daquele governante. Mãe se fala, meninas que saem do Bafata, obrigado, Pabia e Bobi. Obrigado, Ganadu, Pabia e Boricimino. Em nome de não deputados da nação, que lhes caonte a voz para votar para eles, não agardece a voz, Pabia, de que voto, de confiança que vou depositar na cada um dos dirigentes do PAGC. Obrigado. Obrigado, governador e delegação de Gabu. Obrigado, regulados, obrigado, representantes que estão ali de imame, de tudo. Não vamos falar nas estruturas do partido que estão ali. Que sim, como a voz vamos sofrer com dor e sacrifício que nunca mais tinha odiado dentro do PAGC. Vamos falar, é bom sofrimento e demais. E demais recomenda-me se fala a voz. Não pedem a perdão enquanto o mandatário de domingo semelhante para ele na caixão. Vou por dano para dia não votar errado. Vou por dano porque no PAGC não era o fatale. Caos, nós estamos amigos de destruição completa de órgãos e partidos. Que nunca tinha sido nem a milha. Vou por dano. Nós estamos no mistério e a iniciativa. o povo está votando aqui que tem confiança nele. Digo amanhã e tem a solução desse problema. Essa escrita para Mau, para Lenin, para Cabral, Bax e Manga de Utos que escreveu. A voz porque vou tener confiança daqueles que vão votar nele porque se do de cabeça tem eu vou não curir para para ele para falar para ajudar. do que sacurou. Se meu filho que chega à escola e o dinheiro vai faltar vou te lembrar de que deputados. Se estrada acaba ali vou lembrar de que deputados. Se algo vai faltar vou lembrar de que deputados. Se luz vai faltar vou lembrar de que deputados. Eles votar vós e pessoas de confiança que põe votar neles. Vós votar para minha própria mente só sigla do PSGC porque vou tener confiança nos indivíduos que estão diante porque ten cura de problemas. Mestre falou bom son de arama. Amar cá a Deus aben sua voz para que vou fac ele. Para dur que vou tener caos que pude tirar tudo para via tempo que tinha hora que manda papiar de um partido tão grande que o PSGC. Mestre falabós azur e tiga boboranza e consená na partido na destituição de nos camaradas que altos dirigentes do PSGC. Bonabá limineiros de partido em nome de que não da democracia interna dentro do partido . Muitira Luiz Sanka Muitira Bocha Cane Muitira Brahma Muitira Deputado Amel Muitira Soares Sambu Muitira Toma Rosa Muitira Zé Carlos Muitira Muitira a aurora uma substituição para vai em nome de que? PGE-SE desde esses princípios sempre opta para a democracia interna dentro do Partido. Sempre. Não tem nada culpa àqueles que soube aproveitar de estudos e trabalhos de amigos que bem podem aprender. Porque falou sempre aprender através da vida, através do povo, através de livro, através de meus amigos e nunca comparar para mim. Não cunha liderança que torna cedo liderança não democrática, mas uma liderança autocrática, autoritarismo dentro do PGE. Não confunde povo, não confunde comunidade internacional. A minha de quem? A minha... vou comunicar-nos. Não havia mais problemas. Gente também, para mim, cujo órgão, gente divide partido. Gente divide estruturas do partido. Veteranos divide. Quadros divide. Simples militantes divide. Combatentes divide. Dirigentes do partido dividir. E dintes continuando a simiar problemas dentro das estruturas do partido. E caçou cancara, magos e friquilha que ainda destruí do PGE. Em nome de que? Onde é que é a saída? Qual tipo de partido como isso é construído? Aos da PGE. Baquinho que sobra lá. É que tem base, é que tem estruturas de base. Nós falamos, nós temos mais de 200 mil militantes do PGE. É que confiamos. Mas a honra não tem nada de mostrar. Na prática, na verdade. Porque nós, enquanto dirigentes do PGE, nunca nos pindemos. Somos aqueles que estão a falar, galinha, pindado, na sangra, e que está nesse caminho, longe. Oi, calunho. Para assim como não dirigentes que estão lá, do PGE. Não veteranos, não não pedi eles. Veteranos que sentem como eles próprios e veteranos do PGE. Que passam a escola de Amílcar. Que estão sentindo Amílcar na pele. Para mim de quê? Porque passa uma educação, uma política e que a retórica ora contiga ali para piaçabe, açucarada, para mostrar a gente como é dar um cibipapia. O cibipapia nunca estudou Amílcar, nunca compreendi o que é teoria e arma, nunca compreendi o que é cultura e revolução, nunca compreendi o que é verdade sobre o colômbio português, nunca compreendi o que é estrutura social da Guiné, porque nunca o que é estudado, nunca pude liderar a PGE. Em nenhum momento é direção do partido que é capaz de liderar a PGE. porque tem conhecimentos de base do partido, princípios do partido para poder levar o partido para diante. E eu hoje não levando para a fundação esse, claramente, destruição total, esse crime porque pede a ser constituído patrimônio do povo da Guiné, do povo da Guiné, nem que nenhum são de nós e que devem ser do Estado bem destruído. nome da PAPIA, em nome não só de deputados da nação, em nome do grupo do qual a nós não estamos representando os 15 e em nome da sua excelência doutor José Mário Vasco, a voz bobotadela, em nome do primeiro ministro com o nomeado para a confiança do presidente da república. na coordenação dos 15 não tem camarada Braima Camarã e camarada Luiz Anca. Mas se for a voz, mangue de coisas passam. Hoje, mangue nos camaradas que estão de vida, nos camaradas Isabel Buscardini, da qual não tem memória e homenagem que todos eles não se culpam para levar o sede de P.A.G.C. Não, na verdade, combatente da liberdade da pátria. O que dá? Hoje, não tem contribuição na direção do partido que está na pessoa de domingo sem os prêmios. Não, não tem que está a voz, não tem sapato, não tem cota, não tem cupom, tudo o que tem que fazer. a nós não canalizá-lo em nenhum momento. Não houve concílios consolados. Uma pátria aceita constitui para nós almas de aqueles que castam de vida. Nós o que devem ter coragem e porque tem não é que o problema está porque a mim que assinado digo maior que tem problema e preciso não sinta não dialogar não corrigir com erros para não poder ir para diante. Mas hoje tem que dentro do partido e tem diálogo interno dentro do partido porque liderança que é capaz de promover diálogo uma liderança que baseia só entre essas pessoas de uma coisa do país de como é o país e um estado de droga na cabeça de quem que vem? E quando a gente fala não há perigo do estado eslâmico próprio Maginé para poder destruir tudo aonde vou voltar ali nem vou conciliar graças aos esforços dos meus deputados Bote Soares vou votar nela para me botar nela atrás de ele atrás de quem está pé a IGC o que importa nela que sei na calta banca que sei vou votar nela a vós e para destruir vós o governo não não está lá para contar de todas as necessidades que vou precisar dele daqueles que eu não é fácil mas me se fala vós esses camaradas que vou pegar atrás vou pegar onde vou pegar os amanhã porque eles que luz e guia de quem é o sonho de nós e da zona a mim tem palavras na vida que não está desinvitado ele vou falar minhas companheiras como estuda que me tega será dina de infância no internato nunca me botaram a boca de carta banca porque na escola nos ensinamentos do PAGC não tem orgulho para um outro não é compadido apoio de carta banca porque a nós não tem partido dentro de coração e os fundamentos compõem não basta milhares ter filhos de mãos seduz estuda lá nunca no punta outro de calta banca a nós tudo que não Deus que não terraça é como hora que chega no momento de sabura não tem que juntar outro hora que chega momento que sabe não que está punta muito na mãe de calta banca partilha tudo viva BGC viva o grupo dos 15 viva viva no veterano e combatentes viva no dirigente Botecandé Soares Sambu Braima Camara viva Agassatu viva saturnino Luiz Sanka nós falamos Deus me abençoe a vós e verdade um dia na triunfa e bocaça verdade na tiga de uma maneira que a vós vou imaginar e assim que nasceram No comício de Ganadu houve muitas queixas alguns militantes acusam a direção do PASC de não cumprir com os estatutos durante a realização das assembleias das estruturas de base outros manifestam apoio aos 15 A minha primeira secretária de Jaca a nível de região de Papatá Conferência na passiva 50 estruturas de base 50 estruturas de base e só na liderança de Domingos Simobrara tipo de set e nem um dia não tem como não basta fora de PASC mas como se cabra de front e está morrendo porque a grande lutador de PASC que tira dentro de PASC de E porquê o ministro acaba com o PSC para não ir na oposição? Nós abrigos, nós abrigos, nós abrigos de direito. Vamos pedir para o povo de Guiné com a um custa que tem. Se não é beringa, estou aqui no perigo, tem que dar o sinadano, não é o ajalo. Eu não estou ouvindo isso, eu falei, é tirano, é tirano. Um bom? A não olhe, não é o ministro só para dar uma camara, com o bote e candê, não é que não está nela, não é que é a puno nela. Não, não fala. Delegação. Bote e candê. Baque e Couto Obrema. Soares Sambu. Cá aqui no domingo, põe eles. Se cá tirarem eles lá, eles não seriam com essa parede. Política é para buscar o bem do mundo, é cá para buscar outro mundo. P.A.I.G.C. é aquela religião para nós. E tem partidos que ajudam a P.A.I.G.C. toquei em liberta. Partido Comunista Soviético, de antigo URSS. Não é que está nela na União Soviética. Quarto lugar. Ninguém que está de ouvir eles. Uma história camurica. Que é que é que está desquecido? Uma paíse na desenvolveção não depende de quem é. E de Guine a Conácter. O que é o país para não lutar, o país não forja independência? Ninguém está a falar deles na Conacri, país na desenvolvida. Nonde é o PS de Senegal? Que o senhor está permitindo carros na entrada com o material e na vim para Jeramancona? Com o PS. Nonde é o PS? E mina na Senegal? A boba não fala só o PSG. O que é o PSG para a boba? Se o PSG, a hora que o PSG, a hora que não respeita bons filhos, bons hormônios, boas famílias. Mas quem não respeita aquilo lá? O que é o PSG para a boba? Quem é o PSG do que a minha? A mina é uma família combatente. Todo mundo disse-me aquilo lá. Boca policia do PSG do que a minha? Eu não falo a voz, mas... E quem não tem que fundar o PSG? Vamos confundir. Não tem que fundar. O PSG é fundado por Cabriano. Amílio Carlos Lopes Cabral. Fundação do PSG, Arrestides Pereira Matila. Arrestides Pereira, primeiro fundador do PSG, que desafia o PSG e funda o PSG de Cabo Verde. O país não é desenvolvido. O que é que dá nela? O que é que dá nessa história? Não falar ao combatente, estou aqui em Múria. Não falar Arrestides, combatente, estou aqui em Múria. Pedro Pires, pegou esse combatente de liberdade, estou aqui na Múria. Todos os membros do PSG. Não parar ali o sumento. Não respeita as nossas famílias. Não goste de nossas famílias. A voz baque é cuto. Tu mani mani. Suar sambu. Quanto é que ande na pazira? Não! Amílio Carlos Lopes. A voz sim, papi. O que é que vamos ganhar? É isso que não tem que contar muito com a verdade. A mim pensa como vamos falar com a... Para não escutar aqui nos vídeos, nos irmãos, nos parentes. Cá o que é indicado ali, tu mani. Vou contar, vou contar. Se contra a justiça, cabem favorecendo. Não tem esperança com a justiça, cabem favorecendo. Se cabem favorecendo, o PSG vai ser congresso. Eu não vai com o domingo. Tu mani. Esse é o problema. Estou para você. Não é com o domingo. E cabem descende. Para não vai votar para o domingo. A minha cara não faz aquilo. A voz tudo, é assim que vou pedir papel. Não dissesse. Não dissesse. Não contávamos. Tudo partido. Não contávamos. O que é que esses caras? Não contávamos de porquê. É por vencer amanhã. Cabeçadas de PSG. Mas tudo partido que faz independência. Se colocar de uma maneira no país. Cadaquilo aqui estava a cobra. Preço de se dona. De se tio. De se papé. Assim. É como andar. Xanana Guzmão. Na Timor-Leste. E fundador. Presidente. Fundador de Fretelinho. Uma outra. E hoje é a independência. E eu vi. Um ano. E trabalhando como presidente. Cinco anos. E trabalhando como presidente. E eu vi. Fala. Bem. Esse. Um cadacosta é partido ali. Manoira de cobra a dívida. Um cumpuchão. E vai para um partido. Lá. Dez anos. Como primeiro ministro. Timor que está julgando o Cosa. Agora. Nós não julgamos para ele. A liberdade. Mas que que eu vou pegar atrás de um partido. Que. 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 Nosso. Um. Que. Um. Um. O que que passa em 1999, que era o que que passa em 2017? Porque grandes capacidades, homens de detentor de poder político e detentor de base a nível nacional, é aquele vinte escapou do fora da estrutura de partido. Nona, como sena presídio, haja-se a sua camarada. Segundo vice-presidente do P.A.I.G.C. Nona, vim para Dr. Baciru já, terceiro vice-presidente do P.A.I.G.C. Nona, vim para Dr. Baciru já, terceiro vice-presidente do P.A.I.G.C. Só o Congresso que pode ser mandato, não sei dizer assim. Em nome do artigo 15, que está falando de democracia interna. E artigo 5, conhece-lhe tudo o que está falando de conceitos de democracia interna. Artigo 73 do estatuto do P.A.I.G.C. Que dá condições e como é que conferências de base, dá até conferências regionais. Será que o P.A.I.G.C. Já tem ideólogos políticos para apreciar estatutos do P.A.I.G.C. Mais grave, caricato, artigo 175, que dá papel de disciplina partidária, regulamento de disciplina do P.A.I.G.C. e o P.A.I.G.C. e o P.A.I.G.C. Como se pode constatar nas intervenções para o Comício de Ganadu, vieram militantes de várias localidades da província leste. O P.A.I.G.